Você já viu uma vaca? Preciso de vaca Eu preciso de vaca Você já viu uma vaca? Não tem vaca não? Vamos lá matar uma Vixe pra ter comida? Eu já tenho comida Ah tá Você tá correndo aí então? Ih, pior que a maçã não nasceu Minha casa tá até por perto Ai, ai O que é isso? É o meu Meu nome é maçã Foi eu de seportar A maçã não nasceu Você tá me vendo? Não Eu tô vendo o teu, como aí? Tem sabor de acaso Sabe? Você tá vendo o deserto? Tô, no deserto que você tava Você nasceu Eu tô no lugar que você nasceu Jogar com a maçã é ruim demais O que é onde eu tô? Eu acho que você tá Ai, tá Sai galinha Galinha do mal Galinha do mal Galinha do mal Toma essa porcão Toma, toma, toma Toma essa Vem uma caixa Um pouco Por que tem o óleo aqui? Onde? E? Você tá me vendo? Eu tô indo aí Fica parado No lugar onde você tá Fica bem paradinho Pra mim aí Fica parado Fica parado Fica parado É Estã Fica parado Eu nasceu, mas você nasceu. Onde tem outro mundo aqui? Quem mandou escolhido? Hum, hum. Qual é ele? Não dá pra entrar, não. Ai, que... Eu vou... Entrou? Tô tentando. Eu tenho um monte que eu tenho. Tá bom, eu vou colocar um aqui. Hum, mas eu tenho um monte até aqui, ó. Opa, esse tem que ir um e outro. Onde tem? É, não era isso. Eu queria colocar no da ilha. Opa, que é no da ilha de coração ainda? Eu entrei. O que eu não ganhei esse? Floresta de pinho, eu... Eu acho. Eu não comprei o que tem, o bom. O que é que saiu? Anúncio. Anúncio. Legal.